Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar sobre o São João de Caruaru O cantor Jorge de Altinho ficou bastante chateado logo após não ser convidado para o evento E além do mais, teremos diversas atrações que, digamos de passagem, não é muito o habitual do São João Como DJ Alok e outros cantores sertanejos, não entender? Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem constantemente, eu sempre trago vídeos aqui no canal Eu nunca expresso minha opinião, mas nesse vídeo eu vou abrir aí um parênteses E vou falar algumas coisas que na minha concepção é errado E o errado nessas coisas, antes do meu conteúdo, é sobre cantores sertanejos na programação do São João Sim, claro, deve ter Mas deixar um cara como Jorge de Altinho, um dos maiores cantores de forró de fora de uma programação do São João de Caruaru Já que ele sempre participou, eu acho aí que, querendo ou não, é uma certa sacanagem Enfim, como vocês sabem, o São João de Caruaru aí há muito tempo vem sendo considerado por todos como um dos maiores São João do Brasil Onde lá apresenta diversos cantores E a maioria desses cantores são forrozeiros, ou seja, aqueles cantores de forró raiz Como Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, entre outros cantores Porém, dessa vez o cantor Jorge de Altinho ficou de fora da programação E aí, ele usou suas redes sociais, mais precisamente o seu Instagram Para fazer um desabafo sobre esse assunto E isso vem causando muitas discórdias nas redes sociais Também, tem pessoas que concordam em ele ficar de fora Tem pessoas que discordam E eu super apoio Tem algumas pessoas que acham que ele Ou seja, esses cantores de forró mais antigo Não se renovam, não lançam um novo repertório Mas, cara, isso é deles, os caras, eles já são raízes E eu concordo plenamente que adianta você chegar hoje, em pleno século XXI Do jeito que as letras e músicas estão hoje Você lançar um projeto e as pessoas meio que não ouvirem Melhor você ficar vivendo daquele sucesso que você já fez ao longo de sua carreira E isso eu acredito que faz parte aí de Jorge de Altinho Mas isso não interessa agora Eu vou ler um pouco da matéria aqui que saiu em alguns sites Para depois eu dar minha opinião sobre esse caso E aqui, ó, em um site fala assim, ó Jorge de Altinho fica de fora do São João de Caruaru pela primeira vez O São João de Caruaru é uma festa tradicional Muito esperada por todos os nordestinos que gostam de um bom forró Entretanto, muitos deles estão se manifestando sobre o fato de Jorge de Altinho Não ter sido convidado para compor a programação do evento Em suas redes sociais, Altinho demonstrou estar chateado por não ter sido chamado Isso porque o artista já era figura carimbada no evento Mas, pela primeira vez, não se apresentará no evento Entre aspas, ele falou Para tudo, há uma primeira vez Não é verdade? Fazer o quê? Você acha que Caruaru ainda merece o título que eu dei de capital do forró? Escreveu ele em um poste Em 2014, aconteceu o mesmo com o cantor Alcimar Monteiro Que também se manifestou após ficar de fora por três anos consecutivos Os sonhos do artista pernambucano ficaram indignados com a notícia Disseram que a festa está perdendo sua característica Entre aspas A festa junina, infelizmente, perderam suas características A maior bolada quem leva são as atrações que não tem nada a ver Disse um seguidor de Jorge Altino Na quarta-feira, 30 de março Foi divulgada toda a programação do festival Que vai do dia 4 a 29 de junho Confira a programação Dia 4 de junho Dia 5 de junho A escala dessa aqui é o Pedrinho, Maiar e Maraíza e Alok Agora me fale aqui Pô, nós vimos do São João dos primórdios aí Que nós sabemos que sempre são cantores forrozeiros Que cantam no São João Agora uma escala dessa de Pedrinho, Maiar e Maraíza e Alok Alok tem o que a ver com São João, pelo amor de Deus? Alok vai tocar o quê? Qual música de Luiz Gonzaga que Alok vai cantar lá? Mas enfim E aí vem dia 26, Cavaleiros do Forró, Natan e Priscila A cena dia 28, Davi, Firma, Zé Vaqueiro, Léo Santana Por exemplo, outro aqui na escala Pô, sou baiano Sou baiano e Léo Santana no São João Eu acho na minha concepção Que é fora de lógica E aí dia vem dia 29 de junho Magnatas do Forró Wesley Safadão e Geraldo Lins Pois é rapaziada Como vocês viram aqui, essa é a programação Algo que me deixa muito chateado É a presença de Alok no São João E outros cantores sertanejos Nada contra A presença de Léo Santana também Nada contra o artista em si Mas eu acho que deveria colocar mais cantores forrozeiros E deixar esse negócio de swingueira De sertanejo Pra outro evento Porque São João, nós sabemos que São João já vem desde os primórdios Que é o habitual cantores forrozeiros Cantar Ainda mais se tratando de um cantor Jorge de Altinho Que já contribuiu muito para o evento Então assim, é algo muito complicado Eu acho assim na minha concepção Que o cachê de Alok Eu acredito que seja mais de 200 mil reais Já o cachê de Jorge de Altinho Não sei quanto é que é Mas acredito que seja menos de 100 mil reais Tirava Alok Que colocava dois cantores Pagava 100 mil a um 100 mil a outro Só ficaria muito mais em conta E as pessoas iriam curtir muito mais ainda E além do mais O que deixa mais as pessoas chateadas É que tirar um artista da casa Que fez história dentro do evento Para trazer uma pessoa de outro estado Se tratando de sertanejo E se tratando de Alok DJ Mas enfim Qual a opinião de vocês meus sobre esse caso Deixe aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é super importante Bom gente, isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto